Hoje a gente conversa aqui sobre algo que realmente está trazendo muita dor de cabeça para a nossa sociedade em geral, que é a dengue, né gente? Por isso que hoje a gente convidou o nosso especialista, professor, doutor. O Brasil já registrou aí 3 mil mortes confirmadas por dengue em 2024. 3 mil mortes, vocês estão entendendo? São 3 mil mortes confirmadas. É uma epidemia, é um surto... É um surto epidêmico. É um surto epidêmico, né, que a gente pode falar. Um surto epidêmico em 2024 somente. Nós estamos no mês de junho já praticamente, chegando no mesinho de junho, né? E há pouco mais de 20 mortes por dia desde o começo do ano. No mesmo período do ano passado, o país tinha 867 óbitos. Esse é o maior número desde o início da série histórica aí em 2000. Inclusive, Teresina aí também tem registrado muitas mortes dessa doença, não só aqui na capital, mas como também no interior do estado. Isso. Que aqui também a gente vai pontuar. Por isso que a gente recebe hoje o doutor Paulo para a gente conversar. O doutor Paulo é imunologista. E a gente vai falar não só sobre a doença, sobre dados também, mas também causas, prevenções e tudo mais, né, doutor? O que que tem acontecendo? O que que vem acontecendo com esse número tão grande, tão crescente, doutor Paulo? Bom dia mais uma vez hoje. Falando daquele... Segunda vez que ele vem ao nosso programa. É um prazer imenso. E aí, né, seu programa que presta também serviço, né, um programa de variedade, mas presta serviço como o que nós vamos procurar fazer hoje. Na verdade, a dengue, ela foi introduzida no nosso país aí no século XVIII, né. Foram navios negreiros que trouxeram a Aedes aegypti pra cá. O nome Aegypti vem do fato de que esse mosquito é originário, de fato, ali, do Nilo, no Egito. Ah, é? Olha! E ao chegar aqui no Brasil, o mosquito se adaptou muito bem. Clima tropical, úmido. E a partir daí, o Brasil começou a ter casos recorrentes de dengue, né. É bom lembrar, como você lembrou bem no início, que é a fêmea que transmite pela picada. O Brasil, em 1950, foi considerado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, área livre do Aedes aegypti. A gente conseguiu se livrar do Aedes aegypti. Totalmente. Mas ele foi reintroduzido na década de 70 pela região norte do país, vindo do Caribe. E de lá pra cá, a gente não conseguiu mais sucesso no combate ao Aedes aegypti. Eu, desde que sou criança, e a hora que eu já tenho 55 anos de idade, ouço falar do susto de dengue e a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Eu lembro que quando eu era mais jovem, aqueles carrinhos fumacês eram assim, era o terror das crianças, mas a alegria das crianças. Que quando vinha no começo da rua, era uma festa. Corre que lá veio o carro fumacê, mas funcionava. Pois é. Então, o Brasil é assim. O que é que eu tenho defendido? Nós somos um país de clima tropical úmido, que da década de 50, quando a gente se livrou do Aedes aegypti pra cá, o país se urbanizou muito. E se urbanizou de forma descontrolada. As cidades cresceram e o mosquito, que era basicamente silvestre, ele se adaptou muito bem à zona urbana. Urbana. E por aqui ficou? Aqui nós temos terrenos baldios que acumulam lixo. Olha, eu faço caminhada quase que diariamente na Raul Lopes. E o que eu encontro de garrafa pet, tampa solta, copo descartável jogado. Latinhas. O mosquito adora isso. Então, ele se multiplica muito facilmente na cidade. Você colocou os números aí, que são os maiores números de toda a série histórica, desde que é registrado de dengue no país. Nós estamos vivendo um período de alteração climática, que isso impacta na reprodução do inseto. E a gente sentiu essa desregularidade realmente no clima, né? Muito grave, né? E com o aumento da temperatura e das chuvas, o ciclo de vida do Aedes, que é de mais ou menos de reprodução de uma semana, encurta para 4, 5 dias. Meu Deus do céu. E significa que em menos tempo ele se multiplica mais e a população do inseto se multiplicou muito rapidamente. Bom, a gente tem um VT para compartilhar com vocês sobre o mosquito da dengue. Vamos ver. Solta aí para a gente continuar aqui conversando. E você, claro, pode participar, mandando sua mensagem pelo nosso Instagram e pelo nosso telefone também. Solta aí. As picadas, coceiras e noites em claro já seriam motivo suficiente para criar inimizades. Mas além disso, os mosquitos são muito bons em servirem de vetor para doenças, como a malária, febre do nilo ocidental, febre amarela, zika, chikungunha e dengue. Quatro dessas fazem uso do famoso Aedes aegypti. A dengue ataca principalmente o coração, o fígado e o sistema nervoso, causando infecções e destratação grave, podendo gerar sequelas permanentes ou até mesmo a morte. O vírus afeta o equilíbrio entre as células, plaquetas e o plasma no sangue, podendo gerar hemorragia interna por conta de alteração da coagulação sanguínea. A situação realmente não é das mais bonitas. E será que mesmo com o Aedes sentindo em casa, tem alguma forma de controlar o mosquito? Ou pior ainda, levar a sua espécie à extinção? Atualmente, o que mais usamos para tentar parar o Aedes são produtos químicos que, mesmo que sejam eficazes, acabam impactando o meio ambiente e o próprio bem-estar da nossa população. E embora seja tentadora a ideia de que o extermínio dos mosquitos traria um conforto para a humanidade, é importante destacar que menos de 6% dessas espécies podem causar danos ao homem. Eliminar do mundo as mais de 3.500 espécies de mosquitos reconhecidas pela ciência traria muitos impactos negativos. Em termos ecológicos, os mosquitos desempenham importantes funções. Estima-se que o número de aves migratórias que formam ninhos em tundras reduziria em 50%. Aranhas, lagartos e sapos também seriam impactados com a perda de sua fonte primária de alimento. Muitos deles, por exemplo, são responsáveis pela polinização. Além disso, as larvas dos mosquitos se alimentam de folhas, detritos e micro-organismos mortos. Sem eles, seria muito mais complicada a reciclagem no ambiente. A verdade é que temos que aprender a conviver com os mosquitos, achando maneiras viáveis de impedir a sua proliferação descontrolada. Ações de educação ambiental são indispensáveis para que saibamos lidar com esses inquilinos. Bom, Thay, realmente é uma cadeia que um precisa de outro. Muito delicado, né? Muito delicado, né? Mas, doutor, a gente pode ver que existem tipos, né? E esses sorotipos é que estão fazendo essa desregulação junto às pessoas, né? E levando à morte. A ciência já identificou, Estefânia, cinco sorotipos do vírus da dengue. No Brasil tem quatro desses sorotipos circulando, né? Quando a pessoa contrai dengue por um sorotipo, ela desenvolve uma imunidade que provavelmente vai durar a vida inteira. Então, por exemplo, se eu pego dengue com o sorotipo 1, que é o mais prevalente na população, eu não pego dengue mais pelo sorotipo 1. Só se eu entrar em contato com um mosquito que tem o 2, o 3 ou o 4, né? Então, se eu já peguei o... A gente até colocou a imagem aí dos sorotipos. Então, se eu já peguei o sorotipo 1, eu não pego mais esse sorotipo 1? Isso. Então, teoricamente, uma pessoa pegaria dengue quatro vezes na vida, uma vez de cada sorotipo estaria imune ao vírus da dengue, tá? O problema é que algumas pessoas, por condições genéticas, por condições de resposta imunológica, quando contrai dengue uma segunda vez com o segundo sorotipo, desenvolve uma resposta inflamatória muito grave que fragiliza os vasos sanguíneos e aí aparece a dengue chamada dengue grave, antigamente chamada dengue hemorrágica. E aí é o problema. Recapitulando, então. Então, a dengue hemorrágica vem por você pegar duas vezes... Duas vezes a dengue com o segundo sorotipo diferente. É uma resposta imunológica exagerada que causa uma inflamação nos vasos mais fininhos que nós temos chamado capilares. Eles ficam frouxos. Por ficarem frouxos, ocorre vazamento de líquido de dentro do sangue para o espaço entre os órgãos. Por isso que você, quando aperta a barriguinha da criança, pode doer, porque tem acúmulo de líquido ali. E essa desidratação é muito rápida. O sangue fica mais espesso, mais viscoso, dificulta a circulação do sangue, né? E a pressão cai rapidamente. E se esse volume de líquido perdido na dengue grave ou hemorrágica não for rapidamente reposto, pode haver uma parada cardicirculatória chamada choque e pode ser fatal. Gente do céu! Foi o caso, especificamente, daquela médica pediatra aqui. Isso que eu ia perguntar para você. A Laysa, que inclusive foi minha ex-aluna, externo daqui, as minhas condolências à família. E é, assim, um drama muito sério. Você, uma mãe, perde a vida 13 dias após o filho caçula perder a vida pela dengue. Isso chocou muito a sociedade. Chocou muito, assustou muito. E por isso que a gente recebeu muitas mensagens dos nossos telespectadores pedindo para a gente trazer especialistas para falar sobre a dengue. Vamos falar sobre a vida do mosquito? Vamos, sim. Como que a gente consegue realmente entender a permanência desse mosquito dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida? Como que a gente faz? O que a gente faz? O mosquito, na verdade, ele tem um hábito que nossos hábitos urbanos favorecem a reprodução desse inseto. Então, a gente tem que tomar cuidado diariamente com o acúmulo de água em casa, conscientizar a vizinhança, porque às vezes é o vizinho que acumula água e isso pode comprometer você. Antigamente a gente achava que aquele esgoto que ficava na frente não teria o... E já tem, porque o mosquito tem uma plasticidade genética muito grande. Antes era, ele precisa de água limpa. Hoje ele usa água limpa e água suja. Basta água. E um dado muito importante é que, por exemplo, se você imaginar que essa xícara é um vaso com água, que acumula água, não adianta simplesmente derramar água. Você tem que pegar uma escova e lavar as paredes do vaso, porque o mosquito não põe o ovo na água. Ele põe o ovo nas bordas do vaso, né? E aí, quando a larva sai, ela cai na água. Se você simplesmente despeja a água e não lava o vaso que contém a água, os ovos ficam grudados na parede. Quando acumula água de novo, vai contaminar. Lá a gente também tem uma imagem falando sobre esse ciclo da dengue, né? Que é exatamente isso que você está pontuando, que é o ovo, a larva, a culpa. Ela... Ali mostra o seguinte, quando a fêmea casala com o macho, ela precisa beber sangue. Por quê? Porque são os aminoácidos e as proteínas do sangue de nós vertebrados que vão amadurecer os óvulos da fêmea. Então, por isso que ela procura beber o sangue, picar. Depois que ela pica, ela põe os ovos, os ovos liberam uma larva. Essa larva precisa da água, porque bactérias, fungos, algas da água é que vão alimentar essa larva. Ela forma uma pulpa e, em mais ou menos 3, 4 dias, essa pulpa sofre uma metamorfose e origina um mosquito. Essa pulpa é que? Se você tirar ela, ela depois pode se tornar um mosquito? É, porque a pulpa já tem toda a energia acumulada para a metamorfose, tá? Então, o importante é você romper o ciclo do inseto ou na hora da fêmea beber o sangue, porque se ela não beber sangue, ela não fica fértil, ou então evitar a água para que a larva não tenha como se desenvolver. A gente tem perguntas de telespectador, perguntando aqui para você, nosso especialista, se a dengue e a chikungunya também têm os mesmos sintomas. Falando já de sintomas, olha só. O mosquito Aedes aegypti transmite uma dengue de doenças, Stefania. E você que está nos acompanhando. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Todas são doenças que o Aedes transmite. O mesmo mosquito. O mesmo mosquito. A chikungunya, ela tem alguns diferenciais em relação à dengue, mas muitas vezes muito parecido, porque cada pessoa manifesta a doença de uma forma, né? Então, basicamente, você vai diferenciar chikungunya quando aparecem muitas manchas vermelhas no corpo, né? E dor nas articulações muito mais intensas do que a dengue. Essa seria a chikungunya? A chikungunya. A dengue, você basicamente tem febre, dor no corpo, dor de cabeça e principalmente dor atrás dos olhos. Esse é a dengue. Isso é a dengue. E aí chama-se a atenção o seguinte. Se você tiver febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e começar a perceber, principalmente em crianças e idosos, que o volume de urina diminuiu. A urina está mais amarelada, tem vômito e a barriguinha começa a doer, é sinal de procurar ajuda médica urgente, porque nesse caso o médico, a enfermeira de plantão, vai fazer a prova do laço, quer colocar aquele aparelho de pressão durante um certo tempo e observar se aparecem bolinhas vermelhas na pele. E aí, gente, o tratamento é soro na veia, muito soro, Estefânia, para repor a quantidade de líquido perdido naquele mecanismo que eu expliquei no início. E é isso que vai salvar a vida da pessoa. Muito soro. E quanto mais você demora a tomar esse soro, a procurar ajuda médica, pior o prognóstico. Cada hora perdida entre você desenvolver uma dengue grave e começar a soroterapia é crucial. Antes da gente ir para o intervalo e finalizar, a gente tem pergunta aqui relacionada à vacina. Eu acho que tem muitas dúvidas realmente relacionadas à vacina, né? Se é eficaz, se a pessoa tem que tomar, se já quem teve dengue pode tomar a vacina, ou se já não precisa mais. A vacina é muito eficaz, ela tem uma vantagem. Ela protege, lembra daqueles quatro sorotipos que a gente falou? Ela protege contra os quatro. Ao tomar a vacina, é como se você tivesse pego dengue quatro vezes, não vai desenvolver a doença, pode, quando muito, ter uma dor no braço, uma moleza e vai ficar protegido para o resto da vida. Então é muito importante, a vacina não tem contraindicação. Pena que o laboratório que detém a patente da vacina é um laboratório japonês pequeno que não consegue atender toda a demanda de pedidos do Brasil. Mas para isso o Ministério da Saúde já está negociando com o laboratório em fase bem avançada, o laboratório Taqueda, a transferência de tecnologia para que o nosso Butantan e a Fiocruz consigam produzir em grande quantidade a vacina. Então é recomendado tomar a vacina? É recomendável, ela atualmente está prescrita para crianças de 10 a 14 anos. Tem contraindicação? Não tem contraindicação, as pessoas podem tomar o efeito no máximo, uma dor no braço, uma moleza, mas te protege contra os quatro sorotipos da dengue. Tomado a vacina, você está seguro? Protegido. Já já a gente volta aqui e responde mais algumas perguntas. Eu já ia aqui liberar, mas a gente ainda tem algumas perguntas para responder. Realmente é um caso que está assustando a nossa sociedade e a gente precisa pontuar aí também sobre o combate, né? Que é importante a gente levantar essa bandeira de combate à dengue. Ó, gente, deixa eu vir para cá. Já já a gente vai ao vivo com a Bruna, mas deixa eu vir para cá para a gente já finalizar a nossa entrevista, junto com o doutor que está aqui hoje falando sobre... Nós estamos falando hoje sobre dengue, né? E falta a gente falar, claro, pontuar, que é super importante. Já já a gente responde aqui algumas perguntas sobre o combate, né? Na verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. É impressionante. É impressionante. Eu acho, Stefania, que a gente tem que se conscientizar cada vez mais de que como a dengue é um problema de saúde pública muito sério, a gente tem que ter ação integrada. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte, o governo tem que fazer a sua parte, o poder público, por exemplo, a prefeitura tem que focar na limpeza de terrenos, tem que multar proprietários de terrenos que não limpam os seus terrenos, porque isso compromete a vida das pessoas. Individualmente, nós podemos utilizar repelentes, podemos utilizar vacinação para os grupos etários para os quais a vacina está disponível, e assim nós vamos criando uma cadeia de proteção contra a dengue. A dengue. Ó, aqui tem pergunta, Maria, um beijo, está assistindo a gente, mandou foto aqui, ó, tem até um telespectador felino assistindo a gente também. Ela está perguntando, disse que teve chikungunya, está perguntando se pode ter dengue. Pode, porque a resposta imune, a chikungunya é uma, a dengue é outra. Só se você, Maria, que tiver, só se você tiver dengue por um vírus, você não repete dengue por aquele vírus, mas ao longo da sua vida você pode ter dengue até quatro vezes, espero que não tenha. Não entendi, se tiver por um vírus, não pode ter pelo outro vírus. É, o que é que acontece? Aquilo que eu disse, a resposta imune, ela é específica. Uma pessoa que contrai chikungunya vai desenvolver uma resposta imune para chikungunya, e não vai desenvolver para dengue. Então, se ela pegar dengue por o tipo 1 do vírus, ela está protegida contra aquele tipo, mas ela pode pegar dengue até quatro vezes, porque são quatro sorotipos. E a perguntando aqui também, se a chikungunya também pode pegar mais de uma vez? Chikungunya pode pegar mais de uma vez. Gente do céu! É diferente um pouquinho de dengue. É um diferente um pouquinho de dengue, né? Só que não leva a... Não leva a um quadro mais grave. O problema da chikungunya é que ela tem sequelas que em algumas pessoas podem ser bastante duradouras, né? Como, por exemplo, dor nas articulações. Isso pode perdurar por meses, até às vezes anos. Outra pergunta aqui é quando ir ao médico, quando achar que está com dengue. Isso. Então, suspeitou de dengue, se começar a diminuir a urina, a urina ficar mais escura, tiver ânsia de vômito e até mesmo o vômito, e a barriga começar a doer, quando aperta, tem que ir ao médico urgentemente. Ah, é, né? Que já é... Já é um possível indício de que dengue pode estar evoluindo para uma forma grave da doença. Tá aí, gente. A gente tem um VT de alerta aí também, né, meninos? Vocês já podem colocar antes da gente finalizar, VT de alerta da Fundação Municipal contra a dengue, que é o que a gente estava apontando agora, estava só respondendo aqui as perguntas dos nossos telespectadores. E, assim, independente da idade, não tem cara, qualquer pessoa pode pegar. Qualquer pessoa, um ponto importante é que o Aedes aegypti, ele é um inseto de hábito predominantemente diurno. Você não vai ver, raramente você vai ver o Aedes à noite. Você vai vê-lo ir rondando pela manhã e início da tarde, né? Então, esse é o horário muito importante de se usar repelente, né? Então, há várias marcas de repelente no mercado, fica atento. Eu acho que um bom repelente é o Icaridina, a base de Icaridina. E aí você pode utilizar o repelente, principalmente pernas, tornozelos e braços. Perna, tornozelos e braços. Isso. E pode, eventualmente, colocar na roupa que passa mais tempo, né? Outra coisa, não é a quantidade... Não vá banhar a criança de repelente. Não é a quantidade repelente. É o local que você usa. E renova uma vez ao longo do dia. Assim, você vai estar relativamente protegido do contato com a Aedes. Tá aí. Vamos ver o VT que a gente preparou aí de alerta da Fundação Municipal contra a dengue. Solta aí. Na casa da Dandara, plantas é o que não falta. Mas o que não falta também com um quintal repleto de vasos e reservatórios, são os cuidados que ela e a família tem com o local. Na casa dela, ninguém teve a dengue. Mas sempre fica aquela preocupação. Dentro de casa, a gente tá sempre olhando as vasilhas, baldes, esgotos, vasos de planta, que a gente tem um quintal grande. E a gente tá sempre colocando terra ou desgotando algumas partes que estão empoçadas de água. Já a Kátia teve a dengue há um ano. Com vários sintomas da doença, a servidora pública chegou a desmaiar antes de dar entrada no hospital. Cada dia que passa, o processo dela é lento e vai aumentando os sintomas. Eu senti dores no corpo, febre, calafrios fortíssimos e vômito. Aí, nesse dia que eu passei mal, eu desmaiei no quintal, porque foi a opção que eu tive pra vomitar, né? Foi lá no quintal aí, caí por lá mesmo e minha irmã me levou pra UPA do Pró Morar. Mas foi terrível. Por causa da dengue, Kátia fala que perdeu a irmã que morava em outro estado. Ela morava em Minas, Minas Gerais. Ela passou três dias internada, sentindo febre, muita febre mesmo. E quando sarou a febre, o médico deu alta, ela passou três dias em casa. Após os três dias, ela começou a sentir dores abdominais e diarreia. E aí, o quadro piorou, passou pra pulmão, pros rins. E aí, pronto, ela faleceu. Foi rápido, muito rápido. Dentro de casa, os cuidados devem ser mais que redobrados. Cuidar de plantas e vasos são importantes, até porque também são nesses lugares que podemos encontrar focos do mosquito da dengue. São cuidados que devem ser responsabilidade de cada um de nós. Uma das soluções da Fundação Municipal de Saúde de Teresina é a utilização dos carros fumacê para combater o Aedes aegypti. Além de vários outros cuidados que são repassados pelo Centro de Zoonoses da capital. O carro fumacê, ele provoca um impacto muito grande no meio ambiente. Ele não elimina somente o mosquito adulto, ele pode eliminar também outras espécies. Então, ele é regulamentado pelas normativas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado também da Saúde. Então, tem as indicações adequadas. Geralmente, é quando tem um surto muito grande de dengue. E nos casos focais, a gente faz sim o uso de inseticidas através da UBV costal, que é a bomba que a gente tem feito. E nós estamos fazendo. Apesar da alta de casos de dengue em todo o estado, a vacinação segue tendo baixa procura em Teresina e outros municípios do interior. E um alerta é importante em casos de suspeita da doença. Estão procurando serviço de saúde, quando está com febre, dor no corpo, aparecem manchas, está vomitando. Então, procura o serviço de saúde, não fica utilizando medicação em casa. Uma outra coisa que ajuda bastante, que a gente pode fazer em casa, é a hidratação. Tomar bastante líquido. E como é que a gente sabe se está hidratado ou não? É verificar na hora de urinar, se a urina está mais escura e mais clara. Se está hidratada, a urina fica clara. Então, também não deve tomar medicação que alguém passou, que achou que deve tomar, não pode. Bom, estava comentando aqui com o doutor várias coisas importantes para a gente pontuar, né? Muito. Não tomar qualquer tipo de medicamento. Só com prescrição de um profissional, de um médico habilitado para isso. Porque tem alguns medicamentos que fazem agravar o caso da dengue. Como, por exemplo, a S. Teve febre, tomou a S, vai agravar o quadro de dengue. Então, por isso que é muito importante não se automedicar. E o remédio que serviu para o seu vizinho, não obrigatoriamente vai servir para você. A gente viu aí na reportagem a nossa personagem dizendo que a irmã, infelizmente, também perdeu a vida por conta da dengue. Tem alguma coisa genética? Lembrei muito disso aqui, falando com você. A Kátia disse que agravou ao ponto dela desmaiar no quintal e a irmã dela em Minas Gerais morreu. Provavelmente, há um componente genético familiar na família da Kátia que predispôs, numa segunda exposição ao vírus, ter uma resposta exagerada, exacerbada, que levou a uma dengue grave. Isso vitimou a irmã e quase vitimou a Kátia. Felizmente, ela não morreu. Doutor, e isso independe de idade, peso, mas se a pessoa tiver uma qualidade de vida, que eu digo, de alimentação, exercício, pode ter realmente uma resposta não tão grave à dengue? Na verdade, vários estudos, Stefânia, já mostram que a dengue grave acontece quando há um polimorfismo genético por parte da pessoa, traduzindo uma predisposição genética para desenvolver uma resposta imune grave. Nesse sentido, o mais importante mesmo é você prevenir o contato com o inseto ou através da vacina, caso ela esteja disponível, ou através de repelentes, evitando água acumulada em casa. Como a gente viu também. Como a gente viu. E é muito importante lembrar, não basta tirar a água do recipiente. Pegue uma escovinha e lave as paredes do recipiente para tirar os ovos do inseto que estão grudados ali. Está aí, gente, doutor Paulo Henrique, mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Começando a semana com o alerta. E eu sempre fico muito feliz porque a gente tem uma resposta muito positiva e imediata dos nossos telespectadores. Sinal de que a gente está fazendo um serviço, uma prestação de serviço de qualidade para quem está nos acompanhando. E vão ter atenção, né? Porque como a gente viu lá no comecinho da matéria, para você que está ligando agora a TV, os números só aumentam. Só aumentam e eu acho assim que ações como essas suas aqui no Bom Demais, na TV Antena 10, Rede Record, são muito importantes porque vocês são formadores de opinião, tem um público fiel e quando a gente traz esse tipo de informação para o seu público, a gente, de certa forma, protege, vacina as pessoas contra a desinformação que foi tão séria no passado, não tão distante do nosso país. De verdade, de verdade. Obrigada. Você sabe, é nosso, é nosso, né? Eu que agradeço. Traga mais e mais coisas aqui para a gente compartilhar com a nossa população.